E aí, o que você está achando do jogo do Brasil? É, eu estou achando muito bom, o jogo está tocando muita bola, estão partindo para cima, está tendo muita raça, eu acho que vai dar certo, pelo menos até a final, eu acho que se o Brasil tiver raça, eu acho que leva essa Copa.